Que deveria ser provisória, foi instalada há quatro anos. É antiga, estreita e está bastante danificada. Parte dela está remendada com pedaços de pano. Parece até mentira, né? Mas o Daniel Ferreira mostra agora que, infelizmente, é a mais absoluta verdade. Vamos ver. Marcélia usa esta passarela no anel rodoviário na altura do bairro São Francisco todos os dias. Os arame tudo soltando. Ela tá bamba, ela treme. Mas é o único lugar que a gente tem pra passar, né? Os moradores da região têm medo de fazer a travessia por causa da estrutura que está bastante danificada. Parte da estrutura caiu. As grades de proteção, por exemplo, são feitas de tela. A gente fica, né? Um pouco apreensivo. Tanto por causa da gente, por mais das crianças, né? Porque a gente passando aqui, a gente não sabe por isso que a gente corre. A situação ainda é pior à noite. Segundo os moradores, além de atravessar essa estrutura precária, não há nenhum tipo de iluminação aqui no local. A situação que a gente fica temerário é assalto e realmente é uma passarela que não é padrão, né? Mas é a nossa saída. Não tem como. Eu queria muito pedir à Prefeitura de Belo Horizonte que enviasse pra nós aqui a manifestação sobre esse assunto, porque a nós cabe apontar o problema e tentar buscar a solução. Eu avisei, não só essa aí, mas aquela, por exemplo, Rafael Martins, aquela passarela lá da descida do Buritis, eu acho que é bairro Palmeiras. Me ajuda aí, Isabela. É Betânia, né, Stanley? Betânia, Betânia. Aquela que também seria a galinha do ovos de ouro, não é a palavra certa, não. Seria a cereja do bolo. Não, vai durar só um ano. Já vai também por uma pulsão de tempo. Essa da Pampulha, agora que a gente tá vendo aí, coloca as imagens na tela pra mim, que deveria ser provisória há quatro anos, Rafael. Ela tá aí. Ah, isso aí tem mais, Stanley. Tem mais, não tem? Tá, olha aqui o meu cabelo, ó. Esse cabelo aqui, na minha cabeça, esse cabelo era pretinho. Eu já denunciava isso aí. Agora meu cabelo tá ficando branco, continua tudo igual. Não tem quatro anos, não. É muito mais do que isso. Ali já foi essa de tubulação. Já teve, já ficou um tempo sem passarela. Antes dessa aí, já fizeram uma outra de tubulação. E a promessa sempre acontecendo, né, de fazer um serviço decente aí. Enquanto isso, o povo vai morrendo ali, atropelado. E vai tocando do jeito que dá, Stanley. Ô, Rafael, essa redinha aí deve ser de pés capial no seco, né? Ah, com certeza, né? É, porque tá aí essa redinha aí, campeã. Tem sem vergonha, né, cara? Pois é, eu fico imaginando, cara. Ei, meu Deus. Fico imaginando. Eu conversava esse final de semana com um grande amigo, e nós falávamos sobre políticas públicas, sabe, Rafael? E eu dizia, ele também é deputado, e eu falava com ele exatamente o seguinte, tá na hora de nós darmos mais um passo. Mais um passo. E aí E aí